Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão do lado daí? Olha só, vim contar uma novidade pra vocês, que pelo título, com certeza, vocês já estão sabendo, né? Então não vou nem enrolar, vou contar tudo logo. Que a gente vai embora, sim, a gente vai se mudar. Se você não sabe, a gente mora no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, eu e meu esposo e minha filha. E a gente vai se mudar, a gente tá com o coração muito feliz, muito grato, pelas oportunidades, né, que aparecem na nossa frente, pelas portas que Deus abre. E agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês, pra vocês não ficarem assim tão perdidas. Como assim vocês vão embora? Eu sou de Santa Catarina, o meu esposo é de São Paulo, e a gente mora no Espírito Santo. Eu moro aqui há cinco anos, inclusive, mostrei tudo pra vocês, o meu processo de mudança, quando eu vim morar com o Bruno, quando a gente casou, enfim, tem tudo aqui no canal. Quando a gente mudou pra essa casa, então tá tudo relatado aqui no canal. E é claro que, né, nesse novo tempo, nessa nova oportunidade, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, não poderia deixar de registrar aqui no canal também essa mudança. E pra onde que a gente vai, né? A gente vai embora pra Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tami, como assim? Seguinte, o Bruno, ele tem uma empresa de engenharia, pra quem não sabe, né? A maioria dos maridos das influenciadoras trabalham com elas, né? Não é o caso aqui em casa. O Bruno, ele tem uma empresa de engenharia, e essa empresa, ela fica aqui no Espírito Santo, né? Por isso que eu vim pra cá, porque ele tem a empresa aqui. Mas a empresa também tem algumas filiais em outros estados, né? Então, um desses estados é Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O que tem acontecido é que a filial de Porto Alegre, graças a Deus, ela tem crescido muito. E aí, o Bruno tem estado muito tempo fora. Tanto que eu tô gravando esse vídeo sozinha, e eu queria que ele estivesse aqui comigo, mas ele está viajando. Então, principalmente assim, desde que Cecília nasceu, ele tá tendo que viajar muito, né? Pra dar essa atenção pra empresa lá no Sul. Tem meses, assim, que ele fica muito mais fora de casa do que aqui com a gente, né? Então, a gente decidiu unir o útil ao agradável, né? E realmente irmos de mala e cuia, como a gente fala. Então, a gente já vai mudar na semana que vem. É rapidão. Mas é claro, não aconteceu assim da noite pro dia, né? Já faz um tempo que a gente tá estudando essa possibilidade. A gente tava vendo o local pra morar lá no Sul também e tal. E muita gente pergunta, Ah, vocês vão ficar perto da sua família e tal. Sim e não. Primeiro porque a minha família, como eu falei, eu sou de Santa Catarina. A minha família toda é de Videira, é o interior de Santa Catarina. Então, Videira de Porto Alegre fica mais ou menos umas oito horas de carro. Não é tão perto assim, né? Então, assim, não é algo que a gente vai se ver toda semana. Mas, com certeza, já é muito mais perto do que o Espírito Santo, né? Que não tem nem como vir de carro pra cá. Então, a gente tá muito feliz porque a gente também vai ficar mais perto da família, né? Feriado, final de semana e tal. Dá pra gente viajar. E o meu pai mora em Itapema, que é o litoral de Santa Catarina. E Itapema, de Porto Alegre, fica quatro a cinco horas de viagem. E fica mais perto ainda. Então, assim, a gente tá com o coração quentinho. Porque a gente vai poder ficar um pouco mais perto da família. Um pouco mais perto das pessoas que a gente conhece. Então, essa é a grande novidade. Muita gente tava esperando um Baby 2. Eu contei lá no Instagram que eu ia contar uma novidade pra vocês. E todo mundo, todo mundo, minha caixinha, assim, choveu de direct. Falando, ah, eu não acredito que a Cecília vai ser promovida irmã mais velha. Que o Baby 2 vem aí. E ainda não, gente. Ainda não. Mas, provavelmente, o Baby 2 vai ser gaúchinho. Cecília é capixaba, né? Ela nasceu aqui. Então, uma Catarina, um paulista. Tivemos uma capixaba. E, provavelmente, o Baby 2 vai ser gaúcho. A gente está muito feliz. Aqui no Espírito Santo, a gente não tem família. Nem eu e nem o Bruno. Então, a gente é, entre aspas, muito sozinhos aqui, né? A gente tem amigos, tem conhecidos. Tem o pessoal da igreja que eu congrego. Mas, não é a mesma coisa que você ter a tua família mais perto, né? Então, a gente é muito grato. Eu amo aqui em Vila Velha. Todo mundo sabe. Eu sou apaixonada pela cidade. Eu amei conhecer aqui. Eu amei morar aqui. Mas, eu sinto que Deus tem um momento novo pra gente, sabe? Eu sinto que Deus tem algo novo pra nossa família. Um momento novo. Tanto pra empresa do Bruno, que a gente tem que pensar, né? Na parte profissional. Então, a gente tem ido pra lá. Tenho certeza que vai ser incrível pra ele como profissional. Pra empresa também. Então, lá em Porto Alegre, tem um tio do Bruno. Então, também é uma pessoa a mais da família, né? E, então, assim, a gente tá com o coração muito, muito, muito agradecido. De verdade. Eu sou grata demais por tudo que a gente tem aqui. E, agora, deixa eu explicar pra vocês que eu sei que vão surgir algumas dúvidas. Então, já vou responder algumas de antemão. A gente vai levar todos os móveis, tá? Então, a gente não vai deixar a nossa casa aqui pra morar em outra casa lá com móveis de outras pessoas. Enfim, não. A gente vai levar, sim, os nossos móveis, tá? Inclusive, o quartinho da Cecília é o que mais me dá dó. Porque o quarto dela é lindo, maravilhoso, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, rapidinho. Mas, ó, tem esse painel lindíssimo aqui que a gente fez de arco-íris. E a gente vai levar ele também. Deixa eu agora voltar aqui. Então, a gente vai tentar levar o painel. A gente vai levar o arco-íris, vai tentar replicar esse quarto lá na nossa nova casa. Claro que, se não for possível a gente fazer uma casa, um quarto igual, não tem problema, né? A gente inova com outra decoração, enfim. Isso pra gente não tem problema. A gente não pode se apegar nas coisas, né? A gente ama essa casa, a gente ama morar aqui. É uma localização muito boa. O quarto da Cecília ficou um sonho. Faz só sete meses que a gente fez o quartinho dela, né? Que ela tem sete meses, então... Só que a gente não pode se apegar nessas coisas. A gente tá crendo que Deus tem um momento novo pra gente. Separou o melhor pra nós. Então, lá ela vai ter outro quartinho. Vai ser uma outra casa. Vai ser tudo novo, né? A gente tá com o coração, assim, muito aberto a receber o novo do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vê o futuro, né? A gente não vê. E todas as vezes em que eu orei pra que a gente mudasse, eu senti uma paz muito grande no meu coração. Quero gravar pra vocês algumas coisas da mudança. Então, já fiquem de olho, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Quero compartilhar com vocês as mudanças, tudo que a gente tá organizando. Mas a empresa que a gente contratou pra levar os nossos móveis, né? Pra fazer essa mudança toda, eles fazem a parte de empacotamento, embalagem, de tudo. Então, a gente não vai precisar se preocupar com muita coisa, não. Assim, graças a Deus, eles vêm aqui, embalam tudo, colocam no caminhão, mandam embora. E a gente só recebe lá em Porto Alegre mesmo. Então, não teremos, assim, tanto trabalho aqui. Claro que lá a gente vai ter pra organizar a casa nova, né? Mas aí a gente fica feliz porque é casa nova, é momento novo. Então, a gente tá, assim, muito, muito, muito feliz mesmo. Já falei dez vezes nesse vídeo, mas é porque é verdade. Tá muito feliz, principalmente por conta da família, de ser mais perto. É mais fácil de visitar os amigos, o pessoal. Então, assim, nossos amigos que quiserem ir lá pra casa também é muito mais fácil. Porque pro pessoal de Santa Catarina vir aqui pro Espírito Santo, precisa de ônibus, precisa de dois aviões, porque não tem voo direto. Precisa de um planejamento, é muito gasto. E lá não, lá vai ser tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Então, assim, a gente tá com a expectativa a milhões. Então, essa é a novidade. Eu tô gravando também um vídeo extra que eu vou postar pra vocês, organizando a mudança, que tem algumas coisas que eu quero embalar do meu jeitinho, meus produtos de beleza, meus perfumes, minhas coisas de vidro, assim, eu quero deixar tudo embaladinho já do meu jeitinho. E aí eu vou dividindo com vocês daqui pra frente. Então é isso, eu queria gravar esse vídeo com a Cecília, com o Bruno. Mas a Cecília tá dormindo, o Bruno tá viajando. Então, realmente, sobrou pra mim mesmo. Mas não tem problema, gente. Eu espero que vocês queiram acompanhar a gente nessa nova jornada. Vou compartilhando o que der aí com vocês, e é isso. Então, pessoal aí de Porto Alegre, estamos chegando. Espero que eu faça boas amizades em Porto Alegre, que o pessoal nos receba de coração aberto. E a gente tá indo com o coração muito agradecido por tudo que Deus fez por nós aqui no Espírito Santo, mas principalmente por tudo que Ele reserva pra nós, agora no Rio Grande do Sul. Um super beijo, Deus abençoe vocês, continuem acompanhando a gente, e era isso.